Oi gente, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vlog, hoje eu tô indo numa casa de produtos naturais, onde vende temperos, especiarias, produtos de dieta, tudo que é especiarias, então eu tô indo lá agora, vou comprar e vou passar também no açaí, então vou convidar vocês para vir junto comigo, tá bom? Gente, olha que lindas as rolinhas, olha só, é uma família, acho que é a mãe e dois filhotinhos, ai que fofo, eles parecem com frio, oi meninas, que bonitinho, gente, paramos aqui, deixar o carro aqui nessa pizzaria, se o pessoal não pegar a gente, vamos estacionar aqui porque não tem vaga lá, e ai nós vamos na casa de produtos, o marido foi tirar o carro dali, gente, porque aqui tem vaga, a gente não viu, ai ele vai tirar o carro dali e pôr o carro pra cá. Aí aqui, gente, nessa loja tem de tudo, ó, tem suplemento, tem tempero, tem tudo que é especiaria, sabe? E é melhor pra gente comprar porque é a granel, você consegue comprar o tanto que você quiser, tem chá, whey protein, que ele usa, creatina, tudo aqui, ó, dá pra gente comprar, e eu gosto de comprar aqui porque eu escolho a quantidade que eu quero, e é mais em conta também, né, gente? Chá-me churri? Chá-me churri? Acho que sem pimenta, né? Tempero mineiro. Aí, gente, aqui é por grama, ó, 175, 50 gramas, aí, gente, ó, páprica, tem tudo aqui, ó, páprica defumada, sal grosso em grãos, tem sal grosso maiorzinho, páprica doce, colorado, tem tudo, né, tudo que você imaginar. Gente, ó, eu queria comprar o mel também, mas o mel aqui é caro, viu? Olha só, 14, 230 gramas de mel, 14 reais, 17, ó, 500 gramas de mel, 26, é caro o mel. Você vai comprar o que, Lolo, aqui na Casa de Produtos Naturais? Vai comprar o que? Nada, né? Ah, aí aqui, gente, ó, tem o farelo de aveia, tá vendo? Eu gosto de comprar assim, ó, já assim, amor, obrigada. Eu gosto de comprar assim, o farelo, ó, e olha só, 12 reais em pacote, um quilo de farelo de aveia. Você compra no mercado 200 gramas, é bem mais caro, né? Então eu vou levar daqui esse farelinho, então muito bom. Gente, o Lourenço quer colo. Você quer uma balinha? Ele gostou, gente, da balinha, ó, tem as balinhas de goma. Gente, granola, uma delícia, ó, essa granola aqui, ó. Moças, não tem nenhuma sem açúcar? Diet? Não, eu gosto da granola, mas eu não quero que tenha açúcar. Entendeu? Mas soja eu não gosto, não. Soja, não. Soja é muito ruim, gente. Isso aqui é chá, hein? Isso aqui é chá, tudo que é chá que você imaginar. Chá que você... Gente, olha só, tem umas pizzas aqui, é... vegana, sabe? Olha só, um monte de marmitinho aqui, dá pra gente comprar, só que é bem caro, gente, ó. Essas comidas mais saudáveis, assim, é bem mais caro, né? Pão de queijo vegano, gente, ó. Salsa e cebola. Agora, o sorvete eu não consegui ver, é vegano também, ó. Sorvete vegano. Tem tudo aqui, ó. Quentinho, Lolo? Aham. Olha que delícia. É o quê? Asma? Mostrado? Oi. Olha aqui. Ó, isso aí é pra ventilar, pra ficar bem fresquinho. Olha que delícia. É delícia, vem aqui pra você ver. A vovó precisa de um desse em casa. Isso aqui, gente, ó, pra ventilar, ó. Gostou? Ai, que delícia. Não põe o dedo aí, não. Não pode? Olha que fresquinho, Lolo. Esse daqui é tipo um suspaz, eu acho, gente, ó. Mas é caro, R$ 109,00. É bem caro esse daqui, ó. Colágeno. R$ 99,00 colágeno. Tem o colágeno em cápsula também. Que chegueira, né? Ó, vamos, né? Gente, a gente saiu da casa de produtos naturais, já choveu. E agora nós vamos no açaí. É 13, né? Ou é 12? 14? 229 colchão. 31 travesseiro. Não, gente, eu tô doida por uma panela de... Uma panela dessa. É o quê? Oi. Olha aqui, é o colchão. É o lençol. É o lençol. Será que a gente vai levar? Não, esse aí não vai levar, não. Não, aqui não. Aqui não é bom pra comprar lençol. Olha aqui, é fofinho. É não. Ó, gente, igual eu tava falando, doida pra comprar uma dessa, só elétrica. Mas, por enquanto não dá. Essa daqui... Essa... A Efraia. Ó, Efraia, R$ 299,00. Efraia elétrica, é fato... Britânia. A Britânia é boa, né, gente? Uma marca boa. Gente, o azeite, ele aumentou de uma forma tão assim e nunca mais abaixou, ó. R$ 45,00 o azeite. Eu pagava R$ 28,00, gente, nesse azeite, há pouco tempo atrás. Muito caro, né? Nem tô comprando mais. Infelizmente. Muito caro. O mercado hoje tá vazio, gente. O povo tá viajando ainda, viu? Tá bem vazio. Gente, o melão até que abaixou um pouco, ó. Pode pegar, não dá pra pegar você, não. O melão até que abaixou um pouco. Tá R$ 5,59,00. Não tá tão caro, igual tava semana passada. Você lembra quanto que tava na semana? Também não lembro. Acho que tava R$ 8,00 e pouco, se eu não me engano. Não lembro. A berinjela tá bem mais barata. R$ 3,99. Abaixou bastante, ó. Gente, a maçãzinha, R$ 10,90 o pacote. Dei um quilo, ó, em cada pacotinho. Dessa marca aqui, ó. Vou levar um pacotinho desse. Pegar aqui, gente, um creme de ricota, que eu sempre gosto de comprar. Deixa eu ver qual que eu pego. Acho que é esse daqui que eu pego, ó. É esse daqui, ó, que eu pego. Ele tá R$ 5,29,00. O light. Fazer receitinho. Gente, ó. R$ 30,00 o damasco. Muito caro, né? Não é que é caro. É que ele em si já é caro, né? Aí não dá, né, gente? Não vou comprar. Eu ia comprar aqui, mas não vou, não. Agora, nossa, a gente saiu cedo, viu? Cedo não, acho que era em volta de meio dia, por aí. Fomos na casa de produtos. Vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Comprei bastante temperinho. E fomos no açaí. O açaí tava super vazio. Fui comprar algumas coisas pra poder complementar, né? Toda semana a gente vai pra poder comprar. Pra complementar. A geladeira, né? Algumas coisas tá faltando, né, Lolo? Gente, ó. Vou mostrar pra vocês rapidinho o que a gente comprou hoje. Não é vídeo de compra, porque... É de compra do mês, assim, né? Porque o último vídeo que eu postei foi de compra do mês. Foi semana passada, se eu não me engano. Então, só pra mostrar o que a gente comprou no mercado, ó. Eu comprei manteiga. Creme de ricota. Mortadela. Mussarela, um pedaço. Aí compramos aqui, ó. Berinjela, banana. Compramos limão. Melão. O que meu tá acabando. Laranja. Batata. Batata hoje tá um pouquinho mais em conto o quilo. Semana passada tava, acho que, R$ 9,90. Hoje tá R$ 6,89. Abaixou um pouco. É... Abóbora. Pimentão. R$ 17,90 o quilo. R$ 3,71 o pimentão. Comprei maçã, que eu mostrei pra vocês. Essa maçãzinha, que vem um quilo no pacote. Pimentão amarelo também. Pimentão amarelo também. Deu R$ 3,85. Compramos o tomate. Tomate até que não tá tão caro, né, gente? Ó, o tomate. Hum... Cadê o preço do quilo do tomate? R$ 7,95. Eu acho que baixou um pouquinho o tomate. É... Aí compramos bisnaguinha. Cenoura. Cenoura continua cara. Deu R$ 7,00 aqui. R$ 7,69 o quilo. Tá caro ainda. O ovo. Se eu não me engano, tá R$ 14,90. R$ 14,75. É, R$ 14,75 o ovo. Esse mocilão aqui não é meu. André, que pegou. É massa de bolo. Ah, eu tô achando que é mocilão. Jesus, gente. É massa de bolo. Que o Vim vai fazer bolo hoje. Que é o Camino. Lourenço, gente. Ó, o Camino. Vê se eu aguento. Vou devolver ele já, já. Já, já, Lolo. Deixa eu só fazer aqui, tá? Rapidinho. Lolo. Ah, é massa de bolo. Que Vim vai fazer bolo hoje. Ai, que situação, hein, Vim. Aí comprei aqui... Ó, Amílio, correndo que nem uma doida. Não sei por que ela tá correndo. Comprei. É amaciante. O meu tá acabando. E aí, essa cerveja aqui que o Márcio pegou. Uma... Um packzinho de cerveja. Que eu não sei nem quantas que vem aqui. É 12, né? Eu acho que vem 12 cervejas. É isso. Então, gente. Ó, essas comprinhas de hoje que a gente comprou pra repor. Deu 203,24. Um pouquinho de coisa só, né, gente? Eu achei que deu caro. Porque, ó, semana passada eu fiz uma compra. Comprei bastante coisa. E deu 400 e pouco. 449, se eu não me engano, no último vídeo que eu postei aí. E aqui deu 200, pouquinho só. E eu achei que foi caro dessa vez. Aí, gente. Aqui, as coisas que eu comprei lá na casa de produtos naturais. Que eu mostrei pra vocês, ó. Eu comprei... Comprei... Chamichu. Tempero é do Guedes. Esse tempero aqui é bom pra fazer carne cozida. Ele é muito bom. Eu sempre compro ele. É... Granola. Granola diet. Granola diet. Comprei. É... Pera aí, nego. Eu já faço. Páprica... A criança quer até ter, gente. Páprica defumada. Essa vida de vó. Você quer o quê, menino? Eu faço já, já. Aqui eu tenho limão pepe. Que é muito bom pra temperar frango. Peixe é uma delícia. Até legumes também. É bom. É... Tomilho. Um pouquinho de tomilho. Comprei chia. Um pouquinho de chia. É... Orégano. Peguei 100 gramas de orégano. Olha o quanto de orégano. Que é ladinho, né? Se eu soubesse, tinha pego menos, né? Porque senão fica muito tempo aí, né? Vai ficar ruim. E comprei farelo de aveia. Eu não uso aveia. Nem a farinha, nem a aveia em flocos. Eu prefiro usar o farelo, sabe? Que uma vez... O nutricionista me falou que ela é mais saudável. Não sei se é verdade. Porque tem mais fibras. Então, eu prefiro comprar o farelo. A diferença de preço é quase nada. Mas eu acho melhor. Pra consumir. Aí, gente. Os produtinhos naturais... Aqui, os temperinhos, né? Que eu comprei. Lá na casa de produtos naturais. Deu 55 reais e 81 centavos. E eu achei que deu um preço bom. Porque se for comprar no mercado... Esses pacotinhos aqui no mercado não é barato, né? E aqui tem bastante quantidade, né? Ó, 206 gramas. Deu bastante coisa. Então, deu 55 e 81. Eu achei que foi um preço bom. Gente, voltando aqui pra finalizar o vídeo com vocês. Depois da hora que eu gravei aqui a parte das comprinhas, eu já fui na academia. Eu e a Andréia, minha nora. Nós fomos na academia. Agora já é tarde aqui. Já são 4h35 da tarde. Gente, a gente foi na academia e não almocei ainda, gente. Tomei uma vitamina quando eu cheguei de aveia com banana e maçã. Ainda não almocei. O Vitor tá fazendo um bolo. Tá fazendo um bolo de laranja. Eu não vou mostrar pra vocês porque é meio tímido, né? Não gosto muito de aparecer. Então, eu prefiro não mostrar. Mas ele tá fazendo um bolo. E aí, daqui a pouco eu vou fazer janta, né? Porque não é nem almoço mais, gente. Porque olha a hora. Quase 5h da tarde, né? Então, já não é mais almoço. Lavei esse cabelo porque eu tava suando. E olha, gente. Hoje tá chovendo aqui. Eu vou almocei pra vocês. Mas mesmo assim tá abafado, viu? Bem abafado mesmo. E eu sinto muito calor. Então, já viu. Olha o cabelo, a situação. Então, é isso, gente. Vou finalizar por aqui. Se você ainda não é inscrito nesse canal, eu te convido a se inscrever. Deixa seu like também pra fortalecer o canal. E ativa as notificações pra você estar recebendo os novos vídeos. E olha o avião passando, gente. O barulho do avião. Toda vez que eu tô gravando o vídeo. Aqui, gente, passa o avião toda hora. Todo instante. Eu acho que é assim de um em um minuto. Tá passando o avião que eu moro bem na rota deles. Então, ó. Me desculpa aí o barulho. Um beijo no coração. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.